No último sábado, dia 7 de dezembro, atendendo ao que dispõe o artigo 161 da Constituição Estadual, que eleva a condição de capital do Estado por um dia, o governador Mauro Carlesse transferiu a sede do governo do Estado para a cidade de Miracema, do Tocantins. Miracema, que foi escolhida a capital provisória do Estado quando da promulgação da Constituição Federal de 1988, que se deu no dia 7 de dezembro de 1988 pelo então presidente José Sarney, a Constituição que criou o Estado do Tocantins. Mais do que só cumprir a Constituição Estadual é o resgate da história. E ainda com o anúncio de obras importantes e investimentos significativos para toda a região. Um dia especial, a primeira capital, então isso já é histórico, já é de uma grandeza muito grande. E eu tenho que agradecer, eu como governador, estar participando desse evento. E melhor ainda, trazendo as autorizações ou as informações para esta cidade que tanto precisava, como o colégio militar, como as obras que vão ser construídas, o campo de futebol, quadras, escolas, reformas de escola, ar-condicionado das escolas. Não é só um dia comemorativo a nível da história, vamos dizer assim, mas é um dia comemorativo de ações, com todos os deputados juntos, deputados federais, todos os secretários do Estado estavam aqui, estão aqui. Então, eu só tenho que agradecer a Deus e sempre pensar que o ano que vem vai ser melhor ainda, com fé em Deus, um projeto não só para essa cidade, como para todas as cidades do Estado do Tocantins. É muito importante a gente resgatar a história do nosso Estado, aqui que começou toda a história do Tocantins, agradecer ao governador pela parceria, parabenizar pelas ações. Nesses cinco anos que eu acompanho o governador, que eu praticamente estou à frente da Assembleia Legislativa, como deputado estadual, agora como presidente, são poucos os anos que os governadores vêm aqui e traz obras para a cidade. Hoje o governador está realizando um sonho da nossa comunidade, a implantação desse colégio militar é muito importante. O governador hoje vem aqui em Miracema, em uma data festiva, mas uma data importante para o nosso município, onde o governador coloca aqui o compromisso do recurso para a reforma do Estado de Castanheirão, no valor de um milhão, recursos para a reforma de feiras aqui, que é muito importante para o nosso município. Então, a gente só tem a agradecer a todo o governo do Estado do Tocantins, a sua equipe de secretariados, por estarem aqui hoje prestigiando Miracema, a primeira capital do Estado do Tocantins e, como o Toninho Andrade falou, é a história do Estado do Tocantins sendo acesa de novo. Temos a agradecer ao ex-governador Siqueira Campos por tudo que ele fez pelo Estado do Tocantins, mas hoje eu gostaria aqui, em nome de toda a comunidade, agradecer ao senhor governador Mauro Carles, por tudo que o senhor tem feito, pelo apoio que o senhor tem dado aos municípios e a gente tem muita confiança que o ano de 2020 será um ano de muitas realizações em todo o Estado, porque o governador está fazendo um serviço sério e aplicando o dinheiro público de uma forma muito responsável.